Aproveitando que você falou aí do Angra e do Xamã até, grande parte dos fãs do Angra sabe do teu envolvimento com a banda naquela fase que o Edu saiu e muito se falou e ainda se fala do que poderia ter acontecido, mas o lance com o Xamã foi uma surpresa como a gente também sabe, sendo hoje parte até da tua rotina aí mais de um ano e meio depois que você entrou aí pro Xamã o que esse repertório e a banda adicionaram na tua gana por cantar metal novamente? Cara, eu vou te falar uma coisa, cara o Xamã, o jeito que os caras me receberam ali, cara foi de uma maneira que eu nunca fui recebido em banda nenhuma assim, eu tinha, a minha banda do coração sempre foi o caso que é o projeto que eu tive com o Marcelo Barbosa talvez algum dia a gente faça alguma coisa, né e, mas, pô, teve o Artemis que foi legal pra caramba mas, assim, eu nunca me senti tão à vontade pra ser quem eu sou pra impor as minhas, as minhas loucuras, né como esses caras, né, cara então eu lembro que a gente começou o processo de ensaios e foi algo mágico, assim, parece um conto de fadas, né, cara porque parece que tava tudo em casa, que tudo sempre esteve ali e a maneira com que eles me tratavam, a liberdade que eles me deram assim, eles simplesmente chegaram e falaram assim cara, você é um de nós, né isso em todos os parâmetros não só na questão de na questão de business também, né então eu me senti parte de algo maior do que eu mesmo, né, cara que é muito legal não um servidor de uma marca que já existia entendeu? então eu sou muito grato com aqueles três malucos lá, Bicho porque a gente se fala quase todo dia, né e, puta, agora a gente acabou de terminar as demos na verdade, já estamos bem adiantados eu acredito que daqui a alguns dias eu deva ir pra Alemanha eu falei com o Sacha ontem e a gente era vendo as datas pra eu colocar as vozes nas músicas novas de Xamã, né então a gente tem aí várias músicas que eu acredito que tem o potencial, cara pra entrar na história aí do Modéstia da Parte Falando porque a gente colocou tanto coração, cara tanta paixão nisso, né pra escrever essa nova página do Xamã e com todo respeito a todo esse legado que eles fizeram junto com o André que, na minha opinião, cara é um dos maiores artistas do mundo com certeza o maior artista brasileiro, né que a gente já teve, assim eu falo isso sem medo de soar piegas ou alguma coisa, né, cara o cara diz que eu tenho que aprender alguma coisa nova do André eu aprendo alguma coisa nova então, assim, ele já infelizmente ele já se foi meu, há bastante tempo, né assim, parece ontem, né mas pra mim já parece ao mesmo tempo parece bastante tempo, né porque, pô, vamos fazer aqui dois anos, eu acho, já que ele faleceu, né e esses dois anos eu continuo aprendendo cada vez mais com ele, cara e eu ouço, às vezes, as gravações dele, né alguém me perguntou esses dias, assim ah, você prefere ouvir as suas gravações do Xamã que já tem, ouve o seu ouvir do André eu falei, cara, eu ouço as do André eu sempre tenho a oportunidade de aprender uma coisa nova, né então, assim, é mais ou menos isso a gente tá fazendo algo, cara com muito amor muito carinho, muita dedicação e foi muito difícil fazer porque, imagina eu tô aqui na Espanha os três estão no Brasil, né o Sacha tá na Alemanha como é que, meu, imagina a gente se encontrava pela internet, cara às vezes a internet caía demorava meia hora pra voltar tem que chegar lá e fazer coisa de novo, né eu acho que eu acho que os fãs vão ficar orgulhosos porque eles vão perceber é algo muito de verdade que a gente fez, cara eu tô bem acordado pra isso e como tem sido o processo de escrever as letras desse novo álbum é algo que ficou mais a seu critério ou ainda também é bastante distribuído entre os caras eles falaram assim olha, você que canta então, se vira nas letras aí como é que tem sido essa construção lírica? cara, foi uma boa pergunta bom, eu tenho uma uma pré-disposição a assumir as letras de todos os projetos que eu que eu me envolvo e eu vou te dizer porquê quando você canta um texto de alguém uma letra de alguém é um processo diferente não tô dizendo que é melhor ou é pior é simplesmente diferente né ou seja você tem que fazer aquele texto você tem que colocar na sua boca que é o que acontece como como a gente faz um trabalho de ator então você faz uma gênesis ou do personagem ou da música qualquer coisa pra que aquilo faça sentido pra você porque quando faz sentido pra você você é honesto e as pessoas entendem essa honestidade eu obviamente a maioria das letras eu tô escrevendo mas tudo que eu escrevo a gente decide junto então eu mando pros caras eles eles eu acho que fica melhor assim melhor assado né não existe uma regra pra isso né por exemplo tem nem todas as letras são minhas tem letra do Hugo tem letra do do Ricardo mas eu acho que acabou sendo de uma forma natural a parte de eu ficar com a maioria das letras né mas claro com todo o cuidado pra respeitar o legado do Xamã pra que ele tenha que ver com toda essa história né com todo o universo do Xamã então eu tentei encontrar dentro dessas letras e ainda elas vão mudar né cara então eu já escrevi todas as letras do disco tem letras que tem duas versões mas eu acredito que na hora que eu entrar no estúdio isso sempre acontece às vezes eu posso sentir alguma coisa diferente e a gente vai decidir junto como banda o que é melhor pra banda eu espero que você tenha gostado desse corte tô aqui pra avisar rapidamente que agora o nosso canal está monetizado então se você quiser apoiar nosso trabalho você pode se tornar membro é só ir no link que tá na descrição do vídeo clicar lá vai abrir uma janelinha explicando passo a passo como faz isso aqui é uma maneira mais de você ajudar o RevTalk principalmente quem já é membro do nosso canal principal lá pra você se tornar membro é ainda mais barato tem diversos benefícios é mais uma opção pra quem já ajuda no canal principal e também quer ajudar aqui certo meu muito obrigado e até a próxima e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri